O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi recebido com uma série de protestos hoje aqui na região. Ele esteve em Ilha Solteira para entregar a obra do Fórum da Cidade. Uma visita marcada por manifestos. É assim que pode ser definida a passagem do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, à cidade de Ilha Solteira, na região de Aracatuba. Todos os movimentos foram relacionados à educação. Um dos grupos era do Sindicato dos Trabalhadores da Unesp, que reivindicava reajuste salarial de 10% e mais investimento no setor. É um pedido de socorro que nós estamos fazendo, realmente. Que a situação está de um jeito que está se tornando insustentável, a gente está vendo que vai ficar cada vez mais difícil se não for feito alguma coisa. Já estamos em greve há 52 dias. Enquanto a gente estiver com 0%, dificilmente a gente vai acabar essa greve. Outra turma que também fez barulho foi a de pais de alunos da creche da cidade, que recentemente foi alvo de escândalo com a suspeita de que uma funcionária tenha torturado crianças dentro da unidade. Uma câmera escondida teria flagrado as agressões. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A população clama por justiça, porque são crianças indefesas de 3 anos que não podem estar se manifestando e sofrendo com essas agressões cotidianamente desde o início do ano. A diretora do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, de Pereira Barreto, cidade vizinha, também aproveitou a ocasião para entregar ao governador documento de reivindicações por reajuste salarial de 16% e a contratação de mais professores. A outra questão é a melhoria da qualidade do ensino nas escolas, a melhoria da infraestrutura nas escolas e também a chamada de novos professores que são remanescentes de concurso. A diretora da FATEC, Faculdade de Tecnologia de Ilha Solteira, também pediu melhorias. Dentre os pedidos formulados num documento estavam a construção de uma quadra esportiva e a volta da merenda na instituição. O governador falou sobre as reivindicações. Eu recebi aqui a POSP, nós já nomeamos 2 mil professores para o magistério, havendo necessidade outros serão também nomeados. Fizemos também um bom programa de creche escola, mas quem administra é a prefeitura e a universidade, a Unesp, ela tem total autonomia universitária. A visita do governador tinha como foco a inauguração do Fórum da Cidade, que reuniu diversas autoridades políticas e do Poder Judiciário. Também foram anunciadas melhorias na área da saúde, como a reforma na Unidade Básica de Saúde da Família, a instalação de aparelhos no hospital regional e equipamentos na UTI da unidade, além da inauguração do Monumento da Energia. Uma construção grande, já prevendo o presente e o futuro, o crescimento de Ilha Solteira, essa belíssima instância turística, mais de 3.500 metros quadrados de área construída, mas mais importante que o prédio, uma nova geração de juízes, de promotores, jovens muito entusiasmados para prestar um bom serviço à população. E depois de Ilha Solteira, Geraldo Alckmin seguiu para Adamantina, onde entregou maquinários para trabalhadores rurais.